Vamos conhecer Toronto? Essa aqui é uma das várias atrações imperdíveis em Toronto, o aquário da cidade, Ripley's Aquarium, um dos maiores aquários da América do Norte. E parece que é maravilhoso! Vamos comigo! Ela é conhecida como se fosse uma câmera. Ela é conhecida como C-Pan, a caneta do mato, porque ela parece aquelas canetas antigas com a pena. Olha que coisa linda! E aqui elas ficam empurradas, olha. Que interessante! Incrível, né? Mas é linda também. A gente vai passar agora pelo túnel. E o bacana é que tem uma esteira aqui, olha. A gente tá aqui na esteira, tá se movendo, mas não precisa andar. Olha lá, e o túnel tá chegando. Gente, é incrível a sensação. Muito legal! Olha aqui! Olha aqui! Olha! Demais! Muito bacana! É hora da limpeza! É hora da limpeza! É hora da limpeza! Olha aqui! O que é que ele vai fazer? Quem é que ele vai fazer? É hora da limpeza! É hora da limpeza! Que coisa! O que é que ele vai fazer? Ele tá me dando de cor! São lindas, né? Mas perigosas as bichinhas, hein? Eu até ia pôr minha mão, mas tô com essas mangas compridas aqui, tentei puxar, mas não dá. E aí molhar a manga não vai dar. Também é o medo desse bichão aqui, hein? Olha que interessante, aqui eles mostram todos os tanques que eles usam e falam do processo também pra manter toda essa água limpa, oxigenada e tudo mais pros animais, olha. E no fim, claro, tem a lojinha com vários souvenirs aqui do aquário e também de Toronto. Muito bacana, gente! Vale demais a visita, ainda mais se você estiver com criança. Saindo do aquário que fica ali atrás, a gente chega aqui, olha, na Sea Anne Tower, eles são vizinhos, então você pode fazer os dois passeios combinados e, aliás, assim paga mais barato. A gente desembarca no primeiro andar da torre, são 346 metros, a torre inteira tem 553 metros de altura. que visita, hein? O passeio muito bacana que as pessoas fazem aqui é vir no fim da tarde pra ver o pôr do sol e ver as duas coisas, a cidade de dia e de noite. Agora a gente pegou uma outra fila aqui, que é pra subir do 300 e tanto que a gente tá, até o 447, quadragésimo, não. Quatrocentésimo, quadragésimo sétimo? É. Será que tá errado? Depois da espera na fila, chegamos a quatrocentos e quarenta e sete metros de altura, cento e quarenta e sete andares. E a vista dá uma mudada, viu? Olha só. A gente chegou agora aqui numa parte que é o Glass View, olha, você vê lá embaixo. E o medrozinho aqui morre de medo de altura, vamos? Vamos! Ah, gente, olha aqui. Se quebra esse negócio, ferrou, né? Nunca mais eles me veem, ó, esse vídeo vai entrar pra história. Olha lá. Ó, lá embaixo é o aquário, tá vendo? Bom, se eu cair eu vou pra lá, pelo menos eu caio com os peixinhos. Na água, quem sabe uma chance de sobrevivência. A gente pode ir aqui no burraço, olha. Pra quem quiser se aventurar, ainda tem aquilo ali, olha. Ficar pendurado lá em cima só por uma corda. Eu não encarei, não. Será que você encara? Eu não encarei, não é? 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 Amém.